O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, com a proximidade dos dias de carnaval comércio varejista em Teoflotone, não deve fechar as portas. Vice-governador de Minas Gerais, Paulo Branche, encerra compromissos de agenda no Vale do Arço. Ele esteve em Ipatinga. E ainda na cidade, o Ministério Público pede condenação para a profissional do SAMU que teria importunado sexualmente uma estudante de medicina. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste. MG Record